O verão já já estará entre nós, por isso nada melhor do que começar a cuidar da saúde da sua pele hoje mesmo na Dermage Park Shopping. Respeitando as características típicas do clima brasileiro, a marca fabrica produtos incríveis para o rosto, corpo e cabelos de homens e mulheres. Entre eles, a linha Improve C funciona como reparadora do fotoenvelhecimento garantindo firmeza, textura e hidratação para a pele. Já o Photo Age CC Powder é daqueles coringas que toda mulher precisa ter na bolsa pois ele hidrata, protege dos raios UVA e ainda serve de base e corretivo. Venha se preparar para o verão na Dermage Park Shopping e faça uma consulta grátis para conhecer os produtos ideais para o seu tipo de pele. Legenda Adriana Zanotto